O Procurador-Geral da República, Cláudio Fontenelles, esteve em Goiânia. Ele participou do seminário Pelo Direito da Vida. O seminário foi realizado no auditório da área 4 da PUC e recebeu ninguém menos que o Procurador-Geral da República. Um dos pontos defendidos por ele foi que os que lutam a favor da vida não são fanáticos, mas formadores de opinião. Qual a importância de discutir um tema como esse, que é o Direito pela Vida? É fundamental, por quê? Porque esse tema nos leva à reflexão sobre que sociedade brasileira nós queremos construir. Uma sociedade humanista, em que prepondere a acolhida, a solidariedade, o amor, ou uma sociedade funcionalista, mecanicista do descarte da relação custo-benefício, em que a pessoa humana não vale por sua dignidade, mas vale pelo que pode produzir materialmente. Então, esse tema, fundamentalmente, nos leva a essa reflexão. O evento foi fruto de uma parceria entre o Comitê Goiano da Cidadania em Defesa pela Vida e o Centro da Família Coração de Jesus. É promover, no meio acadêmico, a discussão da importância de valorizarmos a vida humana desde a concepção, porque isso é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro. Está no artigo 5º da nossa Constituição, que trata da inviolabilidade do direito à vida. Então, por isso, a necessidade de discutir isso nos meios acadêmicos. O lema da PUC, que é conhecimento a serviço da vida, foi reafirmado com o total apoio dado pela universidade à discussão. O evangelho é, em si, o evangelho da vida, a promoção da vida em todos os sentidos, desde a vida espiritual, a vida de união com Deus, até a vida no seio materno. E é o que a universidade procura fazer, promover, apoiar, defender a vida. E esse seminário, hoje à noite, é uma colaboração para promover esta grande e importante temática na sociedade e na vida da igreja.